Então galera, se vocês querem jogar Nightcrow aí, mas não tem celular ou PC forte que roda o jogo, então, entra aqui pelo Gfone, tá? No Gfone você consegue criar, você pode alugar praticamente um celular, tá? É baratinho, e você consegue jogar Nightcrow à vontade aí, durante o mês, toda, semana toda, você que escolhe, tá? Escolha um Gfone GVip, entra através do link aí na descrição, que vocês vão ganhar muito desconto, tá? Vou deixar fixo nos comentários aí o link do Gfone. É isso aí, vou começar aqui o vídeo. E aproveita o link, galera, que tá tendo o dobro de desconto lá, utilizando o link aí do canal, tá bom? Então, aproveitem, utilize o link aí, que você vai ganhar o dobro de desconto lá, utilizando o link nos comentários fixados. Valeu, falou, fui. Falou, salve galera, beleza? Se life aqui, vamos lá. Hoje teremos manutenção, né pessoal? 4 de junho aí, para os cultos asiáticos, 3 de junho para nós. É, a gente vai ter check-in e evento de conclusão de missão, né, o básicozão. A manutenção, ó, vai ter novos eventos, campanhas diárias vão ser melhoradas. XP aumentada ao derrotar a monstra, hein galera? Vai ficar mais fácil upar, hein? A manutenção vai ser das 7 da noite a 9 e meia da noite, tá pessoal? Ó, esse 7, 9 e meia da noite, pô, esse XP foi bacana, hein galera? Então, bora dar uma olhada aqui. Temos aqui os dois eventos, muito interessante, ó. Evento de conclusão de missão e evento de check-in, tá galera? O check-in, você vai conseguir baú de ouro, vai ter um check-in de 14 dias, tá? Baú de ouro. Baú de seleção de material de criação, 40. Pedra da lua, 10. Fragmento de metal, 10. Papiros ancestral, 1. Feça de bovelha, 5. 11 tiros, tá? Taco de pó de ouro, 2. Baú de seleção de material de criação incomum do verde, 2. E agente composto, 3. Fragmento de metal, 10. Papiros ancestral, 1. Token de ascensão, 1. Do cinza, tá? E tiro novamente, tá galera? Esse aqui vai ser o evento de check-in. Esse evento de check-in tá até bonzinho, tá ruim não? Manutenção, cadê aqui? Tá ruim não esse evento, tá galera? Vamos para o próximo, que eu acho que é esse aqui, ó. Evento de conclusão de missão, tá galera? Aqui, ó. Derrotar monstro comum, 5.100.000 de ouro. Derrotar monstro comum, 10.200k de ouro. Concluir diretiva de guilda, 10k de ouro. Ou 100k de ouro. Concluir diretiva de guilda, 3x, 200k de ouro. Registrar material de restauração no Diário do Lobo Escarlate, 100k de ouro. Registrar material de restauração no Diário do Lobo, 200k de ouro. Recompensa de conclusão, 500k. Tá meio milhão, meio milho. Auxílio de desenvolvimento. Tentar criar reagente composto. Tentar criar panaceia de desenvolvimento. Fortalecer equipamento, reagente composto. Fortalecer equipamento, 25, panaceia de desenvolvimento. Usar a poção de HP 1.500 vezes reagente composto. Usar a poção de HP 4.500 vezes panaceia de desenvolvimento. Equipamento IFO, recompensa panaceia de desenvolvimento raro, intermediária, tá, galera? Galera, aqui que é muito interessante, ó. Esse aqui é interessante, hein? Tentar fortalecer equipamento raro, uma vez, papiros, ancestral, 5. Tentar fortalecer equipamento raro, duas vezes, moram. Você ganha 10, moram. Depois, tentar fortalecer equipamento raro. Tentar fortalecer equipamento raro, três vezes. Você ganha um toque de ascensão. Tentar fortalecer equipamento raro, cinco vezes. Você ganha mais um toque de ascensão. Tentar fortalecer equipamento raro, sete vezes. Você vai ganhar dois toque de ascensão. Tentar fortalecer equipamento raro, dez vezes. Você vai ganhar três toque de ascensão, tá? E recompensa, você ganha um toque de ascensão. Disse aqui tudo. Você ganha um toque de ascensão superior, tá, galera? Isso aqui é bom, galera. Esse aqui não é ruim, não, tá? Esse toque de ascensão é pra galera aí fazer uma graninha. Só que o toque, eu acho que vai cair um pouco, tá? Tá esperto aí pra vocês. Manutenção bem rápida hoje, tá, galera? Negócio bem simples. Não tem muito segredo. Esse aumento de XP, levou um buff aí. E mais fácil pegar a level, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo rápido aqui. Valeu. Falou. Fui. Então, galera. Tá precisando de gold aí no Mifo, tá? Cola aqui com o Fael, rei dos golds, tá bom? Que ele pega aqui, ele que arruma gold em qualquer servidor, tá bom? Como é que vocês vão conseguir esse aqui? Pra conseguir pegar o goldzinho fácil aqui com o Fael? Galera, vai no site dele, Fael, Redscode aí. Tá na descrição o link. Cola aí com eles aí. Vocês vão lá, clica, vai lá embaixo. Você consegue clicar em WhatsApp e Discord, tá? Tem multitelas, tem o Emix, tem pagamento Emix e várias outras coisas, tá? Então, realmente, cola no Fael que é sucesso. Tem muitas coisas aí pra vocês, tá? Facilidade pra vocês conseguirem fazer e conseguir o seu gold facilmente, sem problema e sem stress.